Apresento para vocês minha lojinha do Roblox, lá tem diversas roupas de anime, como você pode tá vendo aqui Também tem roupas de time, é do Flamengo aqui, lembrando que tem todos os times do Roblox E véi, meu grupo tem 22 páginas de camisa, não é possível que você não vai comprar uma E beleza galera, caso você queira ter um inventário assim ó mano, cheio de limited, mas pode ver aqui que eu peguei bastante Lembrando que isso aqui tudo foi de graça Vê esse vídeo que tá aparecendo aí na tela mano, que é um vídeo que eu mostro um método, uma extensão E pra você tá pegando limited bem mais rápido, beleza? E sim mano, isso vai te ajudar bastante, que é com esse método que eu mostrei nesse vídeo Que eu consegui tá pegando todos esses limited que eu usei nesse vídeo E beleza galera, novo item grátis mano, que vai tá saindo hoje, no exato momento que eu tô passando nesse vídeo Que é o Flamengo Norcrawl, beleza? É uma coroa bastante bonita mano Como já tá falando aqui na própria descrição mano, vai tá vendo de graça por tempo limitado Então não vai tá ficando pra sempre, vai tá sendo dia 15 às 5pm MST, beleza? E esse horário dá exatamente às 8 horas aqui no Brasil, beleza? Então 8 horas da noite, já fica atento pra você tá pegando resta a coroa aqui ó, totalmente de graça, beleza? Lembrando que eu tô mostrando dois itens aqui mano, aqui tão mostrando aqui certinho confirmando pra vocês o horário Aqui ó, 5 MP e aqui o horário aqui embaixo Esse outro item aqui ó mano, ele vai ter, ele já foi confirmado aqui ó, 3k de estoque, vai tá sendo de graça Será que tá até aqui ó, dia 15 de maio, que vai tá saindo hoje, no dia que eu tô passando esse vídeo Só que até agora galera, não saiu o link do item, beleza mano? Então infelizmente não vai tá dando pra tá mostrando pra vocês aqui Mas nós só vai tá mandando ele no Discord assim que for lançado, beleza? Aqui no grupo do Discord é bastante importante você tá entrando mano Porque aqui ó, já tem a mensagem aqui ó, do novo item aqui ó mano, que vai tá saindo hoje Não tem o horário confirmado, mas tem o estoque Mas lembrando que é assim que falta pouco tempo para esse item ser lançado Nós vai tá mandando o link aqui nesse chat Que aqui é o chat, a gente tem o nome aqui ó, hashtag itens grátis, beleza? E caso você queira ser notificado na hora que sair esse vídeo Você vem aqui no meu grupo, vem em hashtag novidades, beleza? Que é esse chat aqui, hashtag novidades Ou então você pede pra alguém tá marcando o chat E você vem aqui ó galera, que já tem aqui ó Quem quiser receber o cargo de notificação de itens grátis é só clicar na reação abaixo Você clica aqui nessa reação, vai tá subindo mais um E você vai tá ganhando um cargo que assim que postar alguma coisa nesse chat aqui Sobre item grátis, que é esse cargo aqui ó, notificação item Vai tá marcando e você vai tá vendo a nova notificação, beleza? Aí daí é só você ficar atento lá no group squad Enquanto você tem um chat aqui ó, você está conversando Sempre tem a galera aqui ó É que agora eu já tô gravando de madrugada, 3 horas da manhã Não tem muita pessoa Mas sempre pela tarde, pela manhã e pela noite Tá bastante movimentado o serve Então entra lá mano, lembrando, não leia as regras Não quebra nenhuma regra, não floda ninguém Então é isso aí mano Lembrando, se inscreve no like, ativa a certificação Valeu, fica o que você escolheu, até o próximo vídeo, tchau